Fala galera, aqui é o Renan e hoje a gente vai estar jogando Spider e vai ser só uma partida, tá? Beleza, já estamos aqui, já começou, né? Então nessa, rapaziadinha... Peguei a chave vermelha? Como é que pega? Clica, clica, clica Vai, vai, vai Vai Não dá pra pegar a chave vermelha Por algum motivo Não Opa O que serve isso? Vamos Dá pra pegar O que tá acontecendo nesse jogo Não dá pra pegar nada Ai, não, 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 não Não, 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 não Não quero, eu não quero morrer no início do vídeo Não quero morrer no início do vídeo Ai Eu vou morrer Socorro Ai Meu Deus, meu Deus Essa hora eu me engano Acho que eu me engano Esse portinho Ó, não, ela tá ali Não há Abre Abr Abre 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 Abra Hi Pelo menos vai ter mais uma partida rapaziadinho, pra felicidade de vocês, vai ter mais uma partida pra felicidade de vocês. Se entrar, se não entrar mais uma pessoa e eu vou sair, entrou, tem que esperar o tempo acabar, depois de um tempo, finalmente, finalmente, gratos a Deus, tava demorando um milhão de anos pra carregar, meu Deus, hein? Quem vai ser picado pela aranha chata? Porque eu tô... Bob, tio Bob, hahaha. Mas é sério, você é um bom garoto, Renan Josai, eu tô orgulhoso de você. Eita, pega, já começou. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Começou, já começou, já começou. Abre, abre, abre a porta. Como é que abre? Pé de cabra, pega o pé, pé de cabra. Isso. Eu vi lá algo lá fora. E é uma aranha. Pronto pra comer todo mundo. Pera aí, deixa eu ver. Todo mundo já sabe que eu sei um bug, né? Cadê? Eu não consigo me pegar aqui. Nem se for pegando. Se eu morrer agora, de verdade, eu vou sair. Cadê Sarah? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai... Não. Mentira. Não! Não engana ninguém. Não, não. Vai me pegar nunca Não, 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 não Você nunca vai me pegar Você acha que me engana? Vai procurar outra pessoa É impossível de pegar Chave verde De volta Agora vai ser Não Não, mano Obrigado por me certificar Mano, mano Menino se certificou lá A equipe, mano Que eu tô aqui Aqui comigo Ah, não É outra pessoa Pega o cabra Deixa eu ver De onde fica A bateria tá aqui E eu entopei Socorro, socorro Não Outra pessoa morreu Não Outra pessoa morreu Não O Monicon Dessa vez morreu Não, não, não Não, essa partida Será impossível de ganhar Só tem eu mesmo Opa Eu não tenho medo de você T Jefferson Eu não tenho medo de perder